Oi gente, meu nome é Melissa, eu vou ensinar a sua mãe a cuidar do meu filho A mamãe nem teve filho, né, filho? Não, teve sim Pox É... Cato! Não, é a irmã, a mamãe é velha Exato, filho É Vamos lá, o que você vai fazer? Aquele penteal para mim Tá todo destruído, coitado Eu não consigo não, gente Ficou lindão Ficou lindão, gente Que roupa que vamos colocar nele? Essa azul aqui Azul, quer que a mamãe te ajude ou se você vai colocar? Azul aqui Eu acho Essa aqui, ó Agora eu vou sair aqui É assim, né, mãe? Coitado, quase você, cabelo Olha a cabeça do nenê Já foi? Já foi, né? E aí Põe Se a mamãe te ajude Põe Ajudão Cããããs peri é assim a linha clica para o cocô E aí E aí E aí E aí E aí Vamos deixar de só de bora aí Mas com ele né Tá calor né deixa de só de bora Tá aí agora vou vou essa chupetinha Eu amo ela Vamos pentear o cabelo de novo que ele tá descabelado É Pensei que levou um choque Deixa eu Deixa a mamãe pegar Mãe chupetinha Vai montar? É esse aqui Tchau gente Tchau 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 Tchau